Ei, Gori, vamos fazer uma entrevista contigo aqui, rapaz, pra saber os negócios da tua vida. Me diga aí teu nome. Pô, diga, agora te dica. E quando tu vai no banheiro e se olha no espelho, tu se acha feio? Não. Tu tem uma cara de galã de novela da peste, Gori Feroz. Mas me diga aí, tu gosta de dar uma namoradinha? De vez em quando. E qual foi a tua última namorada? Karen, a menina que mora ali perto da quadra. E como foi que tu ficou quando avistou ela na rua? Assim, ó. Oxi, Gori, fica assim tremendo ali, foi ou não? Deixe de ser forte, rapaz. Quando o cabarreve é tudo mentira tua. Pergunta a ela. Vou perguntar mesmo. Pergunte. E como foi? Ela passou por mim e fez. E aí, Gori, aí eu fiz. Não tô acreditando nisso não, Gori Molenga. Tu em vez de chegar junto na menina, rapaz, dá logo um cheiro no cangoto dela e tu ficou balançando a mão, Gori Vacilão. Ô, Júnior, é porque ela tava passando com dois boys. Tem isso não, rapaz. Você tem que dar um alternate na garotinha. Tu não é apaixonado por ela? É. Então pronto, rapaz. Tem que chegar junto na gatinha, senão você perde ela pra galera, Gori. Quando ela passar agora... Tu vai ver o que é que eu vou fazer com...